Armazém Doce Pimenta, você encontra de tudo mesmo, não é verdade Sérgio? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde Solange, boa tarde para vocês, tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Encontra de tudo, não só produtos Granel, né? Então, não só a Granel. Nós estamos aí acrescentando vários itens aí no nosso mix aí de produtos. Então a gente já está tendo bastante coisa já empacotado, encartelado. Vários produtos, inclusive o pessoal que é vegano, vegetariano. Temos alguns itens bem interessantes para esse pessoal. A Granel também, mas sempre caiu empacotado. E hoje nós vamos mostrar para você, você que é vegano aí, ó. Aqui no Armazém Doce Pimenta, você vai encontrar muitas e muitas coisas. Atrás dos bastidores que eles começaram a me explicar, eu falei, nossa gente, cada coisa que tem aqui. Então quando você chegar aqui no Armazém Doce Pimenta, você pede para ver tudo. Pede para eu dar uma olhadinha, você que principalmente é vegano. Que nem eu quero mostrar aqui, Sérgio, o Edson vai mostrar. Isso daqui, o que que é? Tarrine, não, esse é o tarrine. O que que é isso? Tarrine é aquela pasta de gergelim. E usa para fazer um romo, você pode usar como tempero para algumas carnes, dependendo da forma que você queira fazer. É bem interessante o tarrine. Os veganos, veganos usam bastante tarrine. Nós estamos falando, eles sabem do que a gente está falando. Com certeza. Aqui também você tem, qual que é o diferencial desse arroz? Arroz parbolizado, integral. Parbolizado, mas ele fica bem soltinho, né? O grão que fica, cresce, bacana, fica bem soltinho. Arroz integral, papa. Não, o parbolizado não, ele fica mais, bem soltinho mesmo, fica bem bacana mesmo. Agora tem dois produtos aqui, eu quero, o Sérgio vai segurar esse e eu vou segurar esse. Porque a hora que começaram a contar para mim, que esse daqui é um hambúrguer vegano, é isso, né? Vegano, então, esse aqui você não conhecia. Espera aí, vamos ver, esse daqui qual que é? Esse daqui, ó. Espera aí, não, mas mostra lá para o pessoal. Esse daqui é um filé vegetal, hambúrguer de, é um filé. Soja, já, prontinho para o pessoal que é vegetariano. Não tem nada animal aqui, nem no bife, nem nos temperos. Nada, é para vegano mesmo. Agora, esse daqui é o hambúrguer. Esse daqui já é um hambúrguer. Vem preparado da mesma forma também. Gente, eu fiquei sabendo que esse hambúrguer aqui, você ferve a água, ele não é frito não, viu? Você ferve a água. Para hidratar, para hidratar o bife direitinho. Depois, aí tem a receita direitinho de como você fazer. Eu já aprendi. A mistura está pronta aqui. Não, ele está prontinho, é só você ferver aqui a água, colocar ele dentro e depois temperar. Depois temperar, está pronta a sua refeição. Você já viu o hambúrguer? Para quem não é vegano ou vegetariano, é uma opção interessante para uma refeição leve à noite, por exemplo. É uma opção rápida, uma coisa que não demora, não tem segredo nenhum para se preparar. Preparo super fácil, porque a mistura está pronta, então é bem interessante. Não tem nada de carne, é vegano puro isso, gente. Não tem fritura, não tem nada. Você vai cozinhar na água e temperar. E temperar, só. Prontinho. Quem gosta de vegano, não tem nada. O pessoal adora isso aqui. Aqui no armazém, doce e pimenta tem. E também tem... Qual que é... Ah, esse daqui é zero de glúten, esses dois tipos de macarrão? Nós temos também um macarrão integral, zero glúten, sem glúten. Parafuso, pene e espaguete. Bem interessante. Para quem gosta do macarrão integral, sem glúten, por qualquer... É bem diferente do que aquele que a gente encontra no Mercado. É diferente. É diferente. Oh, vai me dizer... Que diferencial tem esse bolo aqui? Um bolo de milho, esse daqui, olha... Sem lactose, sem glúten. Uma mistura para bolo. Normalmente, a gente acha... A gente encontra as misturas com açúcar. Normal. Normal. Esse aqui não. Essas duas misturas de bolo aqui, sem lactose, sem glúten. Gente, hoje em dia, eu estava conversando com a Silvia, né? Com a Silvia e ela dizia, né? Que a doutora Denise sempre pede para estar trazendo tudo sem lactose. Sem lactose. Para evitar açúcar de um modo geral. Ai, gente, achei algo aqui que eu falei assim para o Paulo. O que é isso? Pasta de amendoim, gente. Aqui, ó, pasta de amendoim integral. Eu não sabia que aqui tinha amendoim. Então, e essa é uma pasta de amendoim integral, sem adição nenhuma de açúcar. Sem adição nenhuma de açúcar. Muito bacana. Só não é feliz quem não quer. E qual que é o diferencial dela? Essa daqui já é uma outra pasta de amendoim integral. Essa já tem um pouco de açúcar. E crocante, porque tem amendoim crocante dentro dela. Aquele cheirinho de amendoim picado dentro dela fica muito bacana. Quem não tem problema com açúcar, com nada. Agora, isso daqui é muito chique. Aí o Paulo falou que esse daqui, a marca. O que é isso para mim? Sim, essa é uma manteiga. 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 Gui. Essa manteiga, quem conhece, quem faz uso dessa manteiga, transforma essa manteiga na sua manteiga do dia a dia. Quem usa, gosta do produto, conhece o produto. Uma manteiga fina. É uma manteiga, é um produto, é um excelente produto. É um produto sofisticado. Uma manteiga sem lactose. Muito interessante. Muito interessante. Quem usa, depois que começa a usar essa manteiga, pode falar, olha... Essa também é manteiga? Essa também. É da mesma manteiga aqui. Uma com sal do Himalá e a outra sem sal também. No mesmo estilo. E esses daqui? É manteiga? Manteiga de coco. Manteiga de coco. Manteiga de coco. Eu vou provar. Vai. Hoje você vai. Você vai. Eu vou provar manteiga de coco. Manteiga de coco. Manteiga de coco. Sabor manteiga, sabor coco com sal, sem sal. É manteiga de coco, sabor manteiga. Engraçado, não é mais abacana? Manteiga de coco. Não tem, olha... Aqui no doce, pimenta sem coco. E tem a manteiga também? A manteiga de garrafa. Pra quem gosta de se aventurar também na cozinha, fazer alguma coisa diferente também com manteiga. Essa manteiga já é própria pra culinária mesmo. E esse óleo aqui? Que óleo que é esse? É óleo de pequi? O que é óleo de pequi? O pequi você conhece, né? Não, eu não conheço. Um pouquinho. O pequi é bacana. O pessoal do Norte e Nordeste conhece muito, usa bastante pequi. Você tem vários produtos aí com pequi. De farofa com pequi e tal. Nós temos aí, eu tenho alguma coisa de pequi em conserva. A fruta em natura em conserva ali. E esse daí é o óleo de pequi. Como você tem o azeite de dendê, você tem o óleo de pequi. E falando em azeite, né? Aqui também você tem um azeite de um preço bem acessível. E é azeite, né? Aquele que você vai comprar é maior do que azeite. Não, não, não. É um azeite de oliva extra virgem. Muito bom. Um preço bacana. E o que tá na moda são os vinagres. Então, os vinagres de maçã. Esses vinagres com baixa acidez de maçã mesmo, de fruta. Que o pessoal tem usado. Pessoal, eu sei que é muito bom você tomar em jejum ele puro, né? A gente vai mostrar todos os tipos. Verdade. Tá tomando ele, né? O pessoal toma, costuma tomar de manhã. Uma colherzinha de manhã, um pouquinho de água. Costuma tomar. Diz que ajuda. Olha, tem muita gente. Eu vejo muitos clientes nossos. Fala assim, olha. Funciona. Funciona. Ajuda bastante. Até pra emagrecer. Também, principalmente. É verdade. Agora, e esse daqui? Melado? Melado de cana. Mas, como assim? Esse daqui... Olha, da culinária doce à salgada, você encaixa melado de cana. Verdade. Vários molhos, temperos pra carne. Se encaixa. O pessoal usa bastante também... Pra tempero. Pra tempero também. Porque aqui... E depois aqui tem o óleo de coco de vários... Essa você vai mostrar. De várias marcas. Isso. Óleo de coco virgem, extra virgem. Bons produtos. Muita gente usa. É muito interessante. É um bom produto, sem dúvida nenhuma. E esse também é o... Ali tem um néctar de coco ali, sabe? Pra você ter uma ideia, você tem um melado de cana. Aquilo ali é de coco. São bem... Pra você... Uma analogia pra você ter uma ideia do que é. É um néctar mesmo. É um... Um... Um melado. Melado, gente! De coco! Já viu isso? Bacana, legal aquilo ali. Interessante. Olha, eu venho aqui, né? No armazém doce pimenta há quanto tempo. Eu nunca tinha percebido que tinha esses produtos aqui, certo? Então, nós temos isso daí. Nós temos outros produtos também que nós vamos... A gente vai ter oportunidade de estar mostrando pro pessoal. Mas... E a gente tá aumentando. Nós estamos aumentando esse mix nosso. De produtos sem açúcar. Sem gordura, sem sal, sem lactose. Hoje em dia, é o que o povo mais quer. À medida que a gente vê boas informações se disseminando, as pessoas começam a ter um pouquinho mais de conhecimento. E tem muita gente interessada em fazer uma mudança. Mudar um pouco os hábitos, principalmente de alimentação. Então, essas coisas hoje vêm bem a calhar. Cai bem, vai bem. Você tem bastante opções aí. Não só pro pessoal que é vegetariano ou vegano. Mas você tem muita opção. Você tem muita coisa bacana pra você incluir na sua alimentação, no seu dia a dia. E aqui no doce pimenta você encontra. Mas antes de terminar, vamos conhecer o movimento aqui do nosso armazém doce pimenta. E aqui no doce pimenta. E onde fica o nosso armazém doce pimenta? Armazém doce pimenta, gente. Pra quem não sabe ainda, nós estamos aqui pertinho da Fundação Tenente Navarro, número 649. Nosso telefone de contato 3418 2521. E o nosso celular 99781 7078. Fica... É só ligar aqui e mandar um WhatsApp. E fica em frente à Fundação. Quem que não conhece a faculdade, é a Fundação. Você olhou de frente, você vai encontrar o nosso... Armazém doce pimenta.